A Saveiro Aqua planou e saiu da pista. O motorista e o carona sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. As duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em hospitais de Pato Branco. O acidente ocorreu no início da tarde de quinta-feira na rodovia em Vitorino. A chuva era bastante intensa e, em função disso, tinha muita água na pista.